Qual é o maior legado da trans? Eu acho que essa transformação na vida das pessoas são as histórias para contar, que as pessoas têm para falar sobre a marca, sobre a entrada da marca na vida delas, que a trans é uma soma de várias histórias. Então, eu acho que eu quero ser lembrada como ter feito parte da vida das pessoas que passaram por aqui e também no futuro que passarão. A gente tem muita história ainda pela frente. 2022 foi um ano de conquistas extraordinárias. Ele começou com a realização de um sonho grandioso. O de desenvolver e capacitar profissionais cabeleireiros do mundo todo. Foi um ano em que as interações digitais fizeram a gente ficar bem pertinho de quem já admirava a nossa marca há muito tempo. Recebemos aqui na nossa casa os melhores profissionais do mundo. A inovação foi o que nos moveu. Desenvolvemos, produzimos e lançamos produtos que conquistaram consumidores no mundo todo. Não perdemos nenhuma oportunidade de dizer que a gente se importa com as nossas extraordinárias e sólidas relações. Provamos que saúde capilar, beleza e bem-estar estão mesmo no nosso DNA. E como sempre, fizemos a cabeça de grandes estrelas. transformamos em arte nossos valores e ditamos tendências. E como há um bom tempo não fazíamos, nos reunimos para prestigiar, proporcionar conhecimento e nos divertir com o nosso time de profissionais. Aproveitamos todas as formas de celebrar os momentos, as pessoas e a vida. E nos movemos incansávelmente para ser o mundo um melhor lugar. Estamos prontos. Podem ver o dia 26. O que vai귀ar, немного DHAD. Nem faço autos. Est continuar a falar. Também tem o número um dos. Todos. 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 Todos.